Música Nessa receita que a gente acabou de fazer aqui, foi priorizado o aproveitamento integral dos alimentos. Então assim, aquelas partes dos alimentos que a gente não costuma estar utilizando, existem muitas preparações que a gente pode estar acrescentando e colocando essas partes para ter esse aproveitamento integral. Foi realizado aqui duas receitas, uma delas foi o refrigerante caseiro, foi utilizado com cenoura, casca de laranja, suco de limão e água com gás. O que é muito legal dessa receita é o baixo teor de açúcar que a gente utilizou para estar preparando. Em um litro de pina, a receita a gente já utilizou apenas meia xícara de açúcar. Enquanto os refrigerantes tradicionais carregam até 40% da sua porção, sendo ela de açúcar, essa receita tem uma quantidade bem abaixo. E é bem interessante para estar afetando principalmente para a criança. Então hoje foi elaborado um bolo com casca de banana, com base no desperdício que é feito aqui no mundo, principalmente no Brasil. Então nós elaboramos um bolo com casca de banana, onde quanto mais madura a banana tiver, menos açúcar é utilizado na preparação. Bom, então aí o preparo, ele é feito como um bolo normal. A diferença é que além da banana, a gente adiciona também as cascas, que nas cascas é onde é concentrada a maior parte de vitaminas, minerais e fibras. Obrigado. Um parí Edinburgh 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 O que é isso?